Esta quinta-feira fica marcada pela greve dos enfermeiros da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo. O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses fala numa adesão em grande escala. Fazem-se ouvir em frente à Administração de Saúde de Lisboa e Val do Tejo. Os enfermeiros estão em greve porque não viram ainda a resposta prometida pelo Governo para vários problemas da sua carreira. Pelos motivos de injustiça que a ARS tem tido com a classe da enfermagem, nomeadamente a contabilização dos pontos, a não integração das colegas especialistas que estavam em parentalidade e a precariedade dos colegas dos 150 que estão na ARS a exercer e que não têm previsão de estabilidade e de continuidade dentro do exercício das suas funções. Houve a abertura do concurso para a colocação de 152 enfermeiros com contrato a termo indeterminado para os cuidados de primários, mas eu não conseguia entrar. Portanto, não houve uma valorização real das funções que estávamos a ter no combate à pandemia. Não nos sentiremos valorizados e não nos sentiremos justiçados pela nossa entidade patronal e, neste caso, pelo SNS. É muito desgastante. No entanto, continuo a amar aquilo que faço e, como muitos dos meus colegas que aqui estão hoje, ir nas próprias unidades funcionais. O André e a Sara são apenas dois nomes nesta luta que o Sindicato dos Enfermeiros afirma ter tido uma grande desão. De facto, a indignação é muito grande porque os problemas se arrastam e os problemas dos enfermeiros não veem a situação resolvida. Pelo contrário, tem sido agravada agora com a possibilidade de saída de alguns enfermeiros que não entraram no concurso. Não é isso que pretendemos, pretendemos que estes enfermeiros sejam admitidos mais e, de facto, que sejam corrigidas as situações de injustiça que temos verificado ao longo destes anos. Ainda no dia de hoje, vai ser entregue pelo CEPO uma carta reivindicativa à Administração Regional e ao Governo para dar continuidade às necessidades dos enfermeiros nesta área regional de Lisboa e Valdotejo. Obrigado.